Olá pessoal, bem com vocês. Hoje eu estou aqui com essa piscinona aqui, só que hoje eu estou aqui com essa boiona também, essa boia linda, neão, rosa, e eu vou colocar nela hoje, e apesar de essa boia aqui, o fundo é muito grande, eu posso cair lá dentro, eu posso, sei lá gente, eu acho que eu vou me molhar toda, mas piscina para isso, não é para se molhar. E eu estou aqui com meu pequenininho novo, meu jardim novo, que é bem bonitinho, de pãozinho, deixa um pãozinho, e aqui o meu de, daqueles biscoitinhos, sabe, eu não lembro de qual é, de qual país é, mas eu amo, eu amo esse pequenininho, e hoje eu vou entrar na piscina de novo. E as bolinhas ainda estão aqui, sim, elas ainda estão aqui, daquele vídeo, e eu, então deixa eu ir aí, porque eu acho que é legal, né, então eu vou entrar. Gente, eu vou estar quentinha, tá bom, então, gente, agora deixa eu sentar aqui na minha boiona, e eu estou com medo de eu cair, piapé, ai, tá malhando, e eu não consigo me mexer, gente, né, eu não consigo me mexer, e, gente, dá para dormir aqui, ó, Só que vai molhar um pouco o cabelo, mas é muito legal, gente, e eu não consegui não ir pra frente. Ó, tá dando onda. Onda! Gente, eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar, ó, eu vou acertar, ó, gente. A boinha, a boinha que é fugida, que eu vou fazer agora, que ela sabe o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer várias ondas pra eu ficar parecendo um arco. Vai, 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 vai. É, eu vou dar muito certo, vai ser medo. Agora eu vou ficar aqui. Predição, me empurra a pelar, por favor. Vai, Predição. Obrigada, Predição. Eu tô falando aqui do lado, gente. Vai, 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 vai. Ó, eu tô rodando. Vou tentar rodar, vai. Predição, faz eu rodar. Vai, vai, produção E eu só tô na minha cara, produção Deixa eu ir pra ele Nada, vai Gente, é difícil ficar com uma boy assim Não dá nem pra gente nadar Não, não dá nem pra gente Só brigar, produção Não dá nem pra gente rodar Vou rodar Não roda direito Mas eu tô bem Vou ficar de outro ponto Ficar assim Na minha boyinha Vou nadar Minha boyinha não me ajuda a nadar Minha gente, eu vou fazer o trabalho Vai, boyinha Nada, boyinha É, acho que com a boyinha não dá não Mas então, gente Eu quase caí até a gente Aqui ó, deixa eu sentar Sentar aqui Se eu tomar aqui até a gente É a culpa da boyinha, tá? Que bom Vou nadar um pouquinho, gente Quero sair da minha boyita Obrigada, boyinha E molhar a boyinha só toda E aqui a boyinha Pronto Vou nadar um pouquinho Eu queria ficar só na minha boyinha Mas eu vou nadar um pouquinho Ok Mas antes eu vou me acostumar Com as vacas E a pessoa quer jogar as boyinhas Gente, eu tenho uma ideia Que tal a gente jogar essas boyinhas aqui dentro Vai, pessoal Eu vou tentar, ó Peraí Fica aí, boyinha Ó, vamos jogar Ó Eu errei Minha mãe é muito ruim Consegui Vamos lá Pessoal, aqui ó Eu vou jogar as boyinhas pra você Pra você jogar com a gente Nós duas Queremos jogar mais boyinhas Vai, vai, pessoal É, pessoal Errou Vai, pessoal Errou Agora é eu É, a pessoa acertou É, agora é eu Vai Vai Só acertou Eu também Vai, pessoal Eu acho que eu vou ganhar da produção, gente Vai Vai Tem que ficar tão dura, hein, produção Quer tomar uma banha, produção Aqui, vamos Ih, opi Ah, gente Acaba ficando se mexendo Consegui Ai, gente Me molhei toda Mas, olha, gente Quantas bolinhas tem aqui, gente Aqui, ó Vai Tchau, boyinha Pronto Então, gente Vocês devem me divertir muito Esse foi o vídeo Se vocês gostam de deixar Um like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tchau Mas antes, gente De terminar esse vídeo Eu vou tentar fazer uma coisinha Aqui, ó Vai, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau